o salve salve pessoal mais um videozinho aqui nesse domingão aí a noite bom é os inimigos aí do cj da groove street quando eles matam o cj ele sempre deixa aí uma frase aí tirando onda com a groove com o cj então eu resolvi trazer um vídeo aqui hoje mostrando aí o que eles falam quando matam o cj sendo que matar o cj para eles é como se fosse um prêmio um grande mérito aí aqui para eles então vamos lá conferir mais um vídeo aqui no canal sejam todos aí muito bem-vindos como que não eu acho bom ''Has dê a porcê'' ''Hotas dê a porcê'' ''Hotas dê a porcê'' ''Hotas dê a porcê'' ''War here ''Hotas dê a porcê'' ''A porcê'' ''R coat, смотрите ankoho joão é!!!'' ''Lá disse ''Ey'' ''in E'' ''這個是 ''For�� o MarkóganonJane'' ''Lá Palat Schramace'' O que é isso? Come on, bitch! Drobo jeans off, pusses! I taught you some respect! DJ is dead! Get some, chump! Mr. Johnson, you are under arrest! You just don't get no ideas with that nightstick! What it feel like down there, huh? F***ing us? Hey, CJ was just a b***h! Rest in piss, CJ! Hey, you look a little familiar, S.A. That scraps, puppet! Got you now, girl! That's what you get when you f*** with the boggles! That's what you get when you f*** with the boggles! Oh, what's the hold-up? What's the hold-up? One less Grove Street b***h to worry about! Oh, that's it! Oh, that's it! Oh! Go, kid, homie! Run street killer all day! Oh! Fist of cuffs, huh? Jesus, man. We'll drop you off in the hood. Watch where you walk, S.A.R., man! Ah, dude! Shit, I can get 10 to 20 for this! What's it like to die, Garrito? Try harder if you want to run me down! You're a shower alert if you don't move! Get ready to die, ghost-free! Ah, b***h! Got a bad feeling about this thing! F***ing kill CJ! F***ing kill CJ! Ah, b***h! Sweet p***y CJ! You look like roll ganga, ese! See, now you- You're gonna f*** with us! What, my breast stick or something? What you want to say now, Karo? I'm so high, I'm fighting two of you! You ain't got the little b***h! What are you doing, fuck now? Actually, I'm so high, you've lost a bit! Watch what you're- Hit me there, hom— Ah, p***h! Ah! G-me that grip! And what's the shirt? S***! Man, that was too easy! E aí E aí, cara, você quer um trago? Não me engança Ah, eu estou falando de dois de vocês O seu sangue é tão erótico, DJ Ei, homens, onde você é? Ei, vamos sair daqui Ah, você é um homem Ah, você é um homem Oh, Carl Johnson, you're done These fools ain't playing out here I could be mortos, Johnson Trucha, I'm trying to drive Oh 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 Oh